Vamo lá, vamo lá, hein Vamo lá, vamo lá Rádio, já vem toda se exibindo Já vem toda se exibindo Vai 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 Ela vem toda se exibindo Moça no decote Acha que eu sou Uber Otax 99 Vou te falar, hein Não vem com essa história Vou te falar, mulher Não vem com essa história Que comigo não rola Comigo não rola Quer carona, chupa Quer droga, rebola Comigo não rola Comigo não rola Quer carona, chupa Quer droga, rebola Tu quer carona, chupa Quer droga, rebola Eu disse, quer carona, chupa Quer droga, quer droga Quer droga, rebola Que aqui na 17 É só maloca Nos baile de favela É só maloca, então Comigo não rola Comigo não rola Aqui com nós não rola Quer carona chupa, quer droga rebola Eu disse, quer carona chupa Quer droga, quer droga, quer droga rebola Tu quer droga, quer droga, quer droga rebola Vai, 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 vai Ela vem toda se exibindo, moça no decote Acha que eu sou Uber ou táxi 99 Vou te falar, hein, não vem com essa história Vou te falar, mulher, não vem com essa história Que comigo não rola, comigo não rola Quer carona chupa, quer droga rebola Comigo não rola, comigo não rola Quer carona chupa, quer droga rebola Tu quer carona chupa, quer droga rebola Eu disse, quer carona chupa Quer droga, quer droga, quer droga rebola Já que na 17 é só maloca Nos baile de favela é só maloca Então comigo não rola, aqui com nós não rola Tu quer carona chupa, quer droga rebola Comigo não rola, aqui com nós não rola Tu quer carona, chupa, quer droga, rebola Quer carona, chupa, quer droga, rebola Eu disse, quer carona, chupa Quer droga, quer droga, quer droga, rebola Tu quer droga, quer droga, quer droga, rebola A A A A A A A A A